Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo no canal da Emily Hoje a gente veio no shopping É shopping, é feirinha, né? Nova feirinha da madrugada Nova feirinha da madrugada fica no mesmo local mesmo Onde era antigamente Em São Paulo, no centro de São Paulo Porém, olha o tamanho da emissidão Ó Aqui com a Emily Dá um tchau aqui, mano A gente tá... A gente veio aqui hoje pra fazer compra Não... Não só aqui na feirinha em si Pra te falar a verdade Essa feirinha que a gente veio conhecer Porque ela é recém-inaugurada Ela ainda... A gente tá no primeiro piso É uma imensidão Eu não sei te falar o tamanho Desse... Desse shopping A gente não sabe falar muito sobre ele Até mesmo que a gente acabou de conhecer Mas... São três pisos De muita loja Segundo o Segurança Falou que já tem Mil e quinhentas lojas Já inauguradas Então assim... Se tem mil e quinhentas lojas Já inauguradas Eu vou te falar Não abriu nenhum quinto, viu? De lojas assim Que a gente tá vendo aqui Que tem essas placas E tal O resto é tudo lote desocupado Tudo lote desocupado Então assim... Eu acredito que... Muita coisa... Muita coisa não Realmente Muita coisa não Alugou Um quinto mais ou menos Um sexto deve ter alugado Então assim... Tem muita coisa pra acontecer aqui ainda A gente acompanhou lá na rua Que as feirinhas de rua Existe muito ainda, né? Mas a polícia tem inibido Essa feirinha de rua Que é ilegal Porém tem um comércio muito grande, né? Mesmo sendo ilegal É um comércio muito grande Então o pessoal tá vendo Tá tendo que vir Praticamente forçado pra cá, né? Quem é da rua Os comerciantes Pelo que o... O segurança deu uma informaçãozinha pra gente Não é caro O aluguel das baias aqui É muito bem estruturado E... Meu... Vale assim muito a pena Pra comerciante Vale muito a pena pra... Pra fazer esse comércio em si E não ser ilegal, né? O fato de ser... O fato de ser ilegal Acaba sendo... Assim... Acaba vivendo uma vida muito ruim Lá fora, meu Muito ruim Toda hora a polícia para Toma as... Toma as mercadorias, entendeu? É... É muito ruim Tava tendo agora Um pessoal meio que... Turismo, né? Aqui, mas... Até então Tá muita coisa pra abrir Fala alguma coisinha aí, amor Não tem muita coisa Não tem muita coisa, né? Fica uma loja muito parada Ó, o que acontece É... Existe... Eu acredito que isso aqui Um dia vai ser um monumento Muito forte, assim... Eu acredito que não vai demorar muito, tá? Porque a gente tá vendo que tem muitas lojinhas abrindo Muitas lojinhas em reforma Digamos assim A pessoa aluga e começa a montar do jeito que quer, né? Então, assim... Muita lojinha ainda tá montando Agora, lógico Tem muita coisa... Tem muita coisa fechada Por causa do horário que a gente tá aqui agora Que horas agora, amor Mas tem muita coisa aqui É muita loja vazia também Tem... Tipo, tem bastante loja Porém, o Rubens está na vida da outra E eu acho que é que esse aqui é o principal, né? Esse aqui é o principal Só que é bem longe da... Da escada rolante Onde a escada rolante deveria sair aqui A escada rolante... Sai lá do outro lado, onde não tem nada Ela faz a pessoa ser obrigatória A correr o shopping inteiro É meio que estratégico, né? Pra quem é cliente Ficar andando praticamente quilômetros dentro do shopping O segurança falou que aqui tem um quilômetro e meio Não é de extensão? É, mais ou menos isso De... De corredor, tá? Corredor Pode ver aí Deve estar rodando já um vídeo Mais ou menos uns cinco minutos Deixa eu... Não, vai... Quatro minutos e meio Mais ou menos E a gente ainda não terminou de correr A extensão dele A gente não começou do início ainda não O vídeo A gente ainda não terminou de correr A extensão dele de um corredor só Então, assim É... Muita coisa Muita coisa mesmo A gente teve informações aqui agora que... Tá pagando um Burger King aqui dentro Então, assim... É... Tem... Tem praça de alimentação Muita loja Meu, se eu não me engano Tem praça de alimentação uma por andar No térreo No primeiro e no segundo piso Isso aqui parece os dumpsters nos Estados Unidos Que o pessoal abandona depois... Tipo, o governo verde Veja assim... Leilou, né? E a pessoa vai lá retirar as coisas Aí ficava juntando bastante coisa Quem assistiu, tipo, o vídeo No YouTube sobre essas coisas Vai lembrar muito Parece muito esse portinho Pessoal, só pra você ter noção De quantas buyers tem A gente tá no primeiro... No primeiro piso Olha o número 10.721 Isso só no primeiro piso Fora o que tem embaixo, né? No térreo O que tem no segundo piso Ó, que nem a gente deu de frente aqui, ó A gente deu de frente... Aqui é o mapa Ó, a gente deu de frente com a... Com a escada rolante A outra... A escada não É um chão rolante, né? O outro fica a uns 250 metros Mais ou menos Eu vou mostrar Ah, não dá pra mostrar Porque tem mais loja pra cá Mas olha isso aqui Tipo, a que a gente tá é essa aqui Ó, olha só A escada rolante é essa Essa que a gente tá agora E a outra aqui em cima A outra é lá na outra ponta Isso que tem essas duas, né? E depois a outra Só lá do outro canto também Do... É bastante coisa Vou te falar É muito grande Isso aqui tem muito, muito mesmo Promete, né? Muito ir pra... Pro comércio paulista Ah, minto, ó A gente errou A gente tá aqui Nossa, mas é muita coisa Aqui é a escada rolante O chão rolante aqui, ó Que é o... É pra subir pro primeiro Segundo e o terceiro piso E depois Só lá do outro lado Meu, gente É muito grande É... Quer falar pra vocês O que eu achei legal daqui Estacionamento é pago diário O estacionamento? 20 reais É, 20 reais é diária A diária Então, assim É muito, muito Quebra o pessoal da rua, né? Muito estacionamento É muita vaga Muita vaga Meu, tem um segurança Vindo lá embaixo Mas olha isso, gente É muito longe É mil e duzentos ônibus, né? O que a segurança falou Não é, acho que é Não é mais Não é mil É só mil... Acho que é só no... É, é só lembrar Só no subterrâneo Mil e duzentos ônibus Só no subterrâneo Não tem mais ativo Vem andar no estacionamento Isso, exatamente No estacionamento Só no subterrâneo Tem fora os estacionamentos Que tem superior ao shopping, né? Olha o monumento aqui Gente, pra te falar a verdade A gente tá perdido Estou perdido Porque a gente não sabe onde sai Só tem que fazer assim subir Ó, o banheiro tem um monte O banheiro tem um monte aqui Só que chega a sair Até engraçado Tu vê que já faz muitas horas Que ninguém passou pelo banheiro O banheiro é limpinho Tudo sequinho Mostra o tratamento Entre uma loja e outra Tipo, dá pra ver E todos os manequins É, ó Tipo, tudo vazio Mostra ele pra trás Ó, a distância de uma loja Entre outra Que já inaugurou Olha aqui Olha a outra Onde tem outra loja Que já inaugurou Lá embaixo Que é o café lá embaixo Pessoal, pra vocês verem Que não é sacanagem nossa Esse chão tá pra subir Ó, tá vendo? A gente só encontra pra subida Aí a gente achou um agora pouco Aqui, ó Ó lá O que tá debaixo dele Tá subindo também, ó Tá subida Tava subida Meu Deus, gente A gente A gente só simplesmente tá perdido Aqui, não No shopping Tem uma loja montada Só que não inaugurou Tá vendo? Pra dizer a verdade A pessoa montou E tá aqui E aluga-se Aluga-se O que? O cara desistiu Pelo ver Gente, a gente A gente vai A gente vai A gente vai Perguntar Que Ô Um elevador Mentira Mentira Eita, é pra descer Gente, muito Muito top O espaço Só que ainda não tem nada Nada no vídeo Pagados e perdidos Nada no vídeo Não, eu falei Nada no vídeo Não tem nada Nada no shopping Top Não Não tem máscara Uma menina Ela já logo tomou uma bronca Falou Use máscara Eita Você falou Só apotenciado Olha Olha aqui, gente Ó Quarto estacionamento Terceiro estacionamento Segundo piso Loja Primeiro piso Loja Zero Loja E O subsolo De ônibus Aqui tem um cafezinho Opa Aqui a gente Foi por onde a gente chegou Por onde a gente chegou Não A gente andou muito Pra chegar aqui Gente, aqui tem uma comunidade Muito Ah, olha isso aqui Aqui ó Ó Aqui Não sei Não lembro agora Dá acesso A rua João Teodoro A rua João Teodoro Que sai lá Perto da Oriente Não Aqui tem uma concentraçãozinha Mais de comerciante Só que chegando já lá no finalzinho No finalzinho não Na entrada Só na entrada mesmo Tem gente Porque o resto Não tem Tem muita gente não Tem uns carrinhos de concessionária Na frente